Hum, infelizmente 2020 tem rendido muitos dias tristes para o Brasil. Dessa vez a gente perdeu um grande humorista, popular, querido por todos. Faleceu Rodela, famoso por suas participações no programa do Ratinho no SBT. O humorista vai sim deixar muita saudade e muitas já foram as emoções nas redes sociais. Quer saber mais? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social começando. Fala galera, o humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, morreu nesse último dia 2, após passar duas semanas internado no Hospital Geral de Guarulhos, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo SBT. Em nota, a emissora afirmou que o humorista havia contraído a Covid-19. De acordo com um comunicado, Rodela havia sido submetido à hemodiálise no início da noite dessa última quarta-feira e acabou sofrendo paradas cardíacas. que ocasionaram na sua morte. Muitos foram os famosos que lamentaram a morte do Rodela. O humorista estava internado em Guarulhos desde o final de novembro. Os médicos chegaram a noticiar na última sexta-feira, 27, que ele apresentava uma melhora. O SBT ainda informou que presta solidariedade ao humorista e toda a sua família. Rodela ficou famoso por suas participações no programa do Gugu, programa do Ratinho, nos programas do Celso Portioli, mas sua primeira apresentação foi num show de variedades em 1992 na TV. Ele também participou de programas como A Praça é Nossa, programa do Bolinha, que a gente já mostrou aqui no bloco social, e era muito querido por muita gente no SBT, na Record, em vários programas de TV. Ele teve uma passagem curta pela Record no show do Tom, do Tom Cavalcante. O humorista ainda se apresentava nas ruas do centro de São Paulo, agrupando diversas pessoas com shows de comédia. Eduardo Mascarenhas, conhecido por interpretar o xaropinho no programa do Ratinho, lamentou a morte do amigo com quem dividiu o palco por duas décadas. Rodela sempre foi um guerreiro e um grande amigo. Claro que você também vai ficar com saudade do Rodela. Curte, comenta, bloco social. Tchau.